Olá, eu sou o Luiz Bettinelli e nesse vídeo nós vamos fazer uma revisão rápida sobre as aulas anteriores do modo dórico e depois fazer um exercício de backing track, que a gente vai tocar junto. Na aula sobre o modo dórico, escalas, parte 1, o link vai aparecer aqui na tela, nós vimos o acorde de Ré menor com sétima e tocamos sobre ele a escala dórica, de forma ascendente partindo da tônica, partindo da quinta, segunda nota do acorde, partindo da sétima, partindo da terça menor e partindo da quinta. Esse estudo partia de cada nota do acorde e ia ter a nota mais aguda, voltava para a nota mais grave e retornava para a nota do acorde. Fizemos também o estudo descendente, partindo de cada nota do acorde e descendo primeiro antes de subir, partindo da quinta, partindo da sétima, partindo da terça menor, e partindo da quinta. O fundamento disso era que a gente pudesse fazer frases a partir das notas do acorde e em todas as cordas, para facilitar a fluência. Na aula sobre o modo dórico e escalas parte 2, o link vai aparecer aqui na tela, a gente viu o acorde de Lá menor com sétima e partiu de cada nota do acorde para fazer o estudo ascendente e descendente. Então, estudo ascendente partindo da tônica, partindo da sétima. partindo da tônica, partindo da tônica, partindo da tônica, partindo da tônica, partindo da quinta, fizemos o estudo descendente partindo da sétima. partindo da tônica, 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 Tanto do Ré menor quanto para o Lá menor Lá menor, segunda digitação Primeira digitação aqui Transitando entre as digitações Na aula sobre o modo dórico, acordes A gente pegou o acorde de Ré menor com sétimo Ré dórico na verdade Dividiu o braço em três regiões E considerou as notas mais agudas de cada acorde Como o mais importante para fazer as melodias Então a gente na primeira região fez A oitava aqui na ponta Ré menor com sétima, oitava aqui na ponta Nona Terça menor Décima primeira Quinta E sexta Aqui na segunda região a gente tocou Nona na ponta Terça menor Décima primeira Aqui a quinta na ponta A sexta A sétima E mais um acorde aqui Com a sétima na ponta Na terceira região A gente pegou A partir da décima primeira E foi Quinta Sexta Sétima Oitava Nona Terça E décima primeira A gente também fez Duas frases Nos acordes Nos acordes E Muito bem Então Chegou a hora Da gente consolidar Esse estudo que a gente fez Eu preparei Para a gente tocar junto Uma backing track Que tem os seguintes acordes Lá menor com sétima Onde a gente vai usar o Lá dórico São quatro compassos Depois a gente vai para Ré menor com sétima Por dois compassos E volta para Lá menor com sétima Por mais dois compassos Para finalizar Um compasso de Mi menor com sétima Um compasso de Ré menor com sétima E mais dois de Lá menor com sétima Então Fica mais ou menos assim Dois Três Quatro compassos Ré menor Dois compassos Lá menor E Mi menor Ré menor E Lá menor Mais dois compassos A gente vai fazer Dois coros De improviso Para cada um Quando você estiver na base Eu vou começar no solo Quando você estiver na base Use os acordes Que a gente viu Nas lições E tenta fazer melodias Com eles Mas tenta também Não competir Com o improviso Senão A base vai acabar Sobressaindo mais Do que o solo E quando você estiver no solo No primeiro coros Você usa as notas Dos acordes Cria um motivo melódico Ou rítmico Não abusa muito da técnica Nem do fraseado Você vai fazer Você vai se soltar mais No segundo coros Aí É onde você vai Efetivamente Dar o seu recado Você vai mostrar Que veio E vai tocar Aquilo Tudo que você sabe E o que você tiver É para mostrar Vamos então Ao nosso estudo Começando devagar Notas do acorde Mais uma notas do acorde Mais uma notas do acorde Vamos agora Ré Manda para lá Ré Para você Vai devagar Por enquanto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se solta agora Deixa comigo Vou parar de falar Para não te atrapalhar E aí Amém. 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 Muito bem. Espero que você tenha gostado. Agora. Tenho uma novidade para você. Como todos os outros estudos que a gente faz junto. Ele deve ser feito 8 vezes. Então vamos voltar para o início. Se você tem alguma dúvida, sugestão ou reclamação. Deixe um comentário aqui embaixo. Ou então entre em contato comigo por algum dos contatos que eu vou deixar no final do vídeo. Você não vai ficar com dúvida. E também não deixe de contribuir com a sua sugestão ou reclamação. Para a gente poder melhorar cada vez mais no nosso canal. Vou ficando por aqui. Obrigado. Até a próxima. Olá. Eu sou Luiz Bettinelli. E neste vídeo nós vamos fazer uma pequena revisão. Uma pequena não. Uma rápida. Revisão rápida. Na aula sobre o modo Dórico e escalas parte 2. Se você tem alguma dúvida, sugestão ou reclamação. Deixe um comentário aqui embaixo. Ou então entre em contato. Por algum dos contatos que eu vou deixar aqui no final do vídeo. Só. Só. Só não o que. Né. O que que não. O que que não. Não deixe de contribuir. Você não vai ficar com dúvida. É. Não deixe de contribuir. Ok. Tchau. Tchau. Tchau.